O Samuel veio até o centro de testagem a Covid, após ter um caso confirmado em sua família. No caso, na minha casa, moramos eu, meu pai, minha mãe, minha avó. Minha avó tem 84 anos e foi internada com urgência e deu o teste positivo. E todos nós, moradores da casa, ficamos receiosos por conta do contato e por precaução procuramos a unidade básica de saúde do bairro e fomos encaminhados para cá, para o Sereste, para fazer o teste. Com o crescimento desenfreado da doença, não dá para relaxar mesmo. Buscar atendimento e reforçar as medidas sanitárias são atitudes importantes. O centro de testagem a Covid já realizou 38.285 testes rápidos em Caxias, segundo o boletim epidemiológico, e a tendência é aumentar ainda mais. Caxias vive hoje o pior momento da pandemia. 100% dos leitos estão ocupados e pela primeira vez existe uma fila de espera. Nos últimos dias, desde o início de março, nós temos observado um crescimento em pessoas suspeitas da síndrome gripal e pessoas suspeitas da Covid-19. Nós avaliamos no comitê que o perfil da população que procura também o centro de testagem, ele tem mudado. Temos crianças, adultos jovens, gestantes, que antes não estavam sendo acometidos pela doença e voltaram a procurar os serviços. A procura pelos testes nos laboratórios particulares também aumentou. O nosso interesse é que você realize o teste e procure um médico para que possa avaliar, fazer avaliação clínica, porque muitas vezes o paciente faz o exame, mas ele não quer procurar o médico. Isso é muito importante. Na Covid-19, essa dupla, médico e exame laboratorial. Lembra do Samuel? Após fazer o teste, ele foi testado negativo para a doença. Não foi infectado. Mas ele sabe que a guerra contra a pandemia ainda não foi vencida. Por isso, se mantém alerta. Tchau.